É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, respondia o meu refrão E o povo correspondia, respondia o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, respondia o meu refrão E o que o povo correspondia, respondia o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, 100% favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Vem! 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 É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas, eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, respondia o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e vielas, eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, respondia o meu refrão É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa É minha realidade, mas um dia eu mudo ela Sou quebrada, sou função, cem por cento favela Minha meta é estudar, trabalhar, ficar de boa Pra no futuro eu dar uma condição pra minha coroa Entre becos e violas, eu parei no escadão Fiz a música na mente e o beat mandei na mão Foi quando fechei os olhos, viajei e fui além E junto com os pensamentos, foi o meu sonho também Nele eu cantava funk, o show tava lotadão E o povo correspondia, respondia o meu refrão